E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos de volta. Meu nome é Caio Malheiros, professor da ITEC, e hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês a utilizar uma ferramenta que nós, professores da ITEC, estamos utilizando nesse período de aulas remotas, beleza? Então, esse vídeo, ele é dedicado para os alunos que estão ingressando agora na ITEC, e bora lá aprender um pouquinho como que a gente faz para trabalhar com o Teams. Lembrando que eu tenho um canal no YouTube, então, se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever. Neste canal eu posto bastante material sobre as minhas aulas da ITEC, então eu vou lecionar para vocês aí, e nesse canal eu gosto de postar bastante vídeos, e bora lá aprender a utilizar. Bom, para começar, pessoal, o que é o Teams? O Microsoft Teams, ele é o software que nós estamos utilizando para as nossas aulas em AD, beleza? São essas famosas aulas remotas. É por ele que você vai conseguir participar das videochamadas com os professores, pegar o material das aulas com os professores, tirar dúvidas, entregar tarefas. Então, é muito importante que você aprenda a utilizar o Microsoft Teams, beleza? O Microsoft Teams, pessoal, atualmente, ele tem três versões, tá? Ele tem a versão para desktop, então você consegue clicar aqui e baixar no seu computador e fazer o processo de instalação. O processo de instalação é super difícil. É Next, 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 Beleza? Você também pode utilizar a versão online, tá? Onde você clica aqui em entrar, você já consegue trabalhar com a versão online, que roda direto no seu navegador, e também nós temos a versão para celular, beleza? Então, para você instalar ele na versão do celular, você vai, diretamente do seu celular, você vai até a sua loja de aplicativos, tá? Se você usa o Android, você vai no Google Play, se você utiliza o iPhone, você vai lá na loja da Apple, e procura esse aplicativo aqui e faz o processo de download e instalação. Ele é gratuito, tá? Você pode usar tranquilamente. Tá, depois que eu tenho tudo instalado, como que eu vou fazer para utilizar? Para utilizar ele, pessoal, você vai usar o nosso e-mail institucional. Então, todo aluno da ITEC, quando ele ingressa na ITEC, a gente cria um e-mail institucional, tá? Que é o arrobaitecsp.gov.br, arrobaitec, na verdade, né? E através desse e-mail que você vai conseguir fazer o login, tá? Então, se você não tem acesso a esse e-mail institucional, é muito importante que você procure a secretaria para resolver esse período de acesso, para criar a senha lá, para você poder ter acesso, tá? Então, primeiro, eu vou fazer o teste aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza ele no desktop. Tá no desktop e no web, que na verdade é a mesma coisa. Depois eu faço um outro vídeo ensinando como que utiliza ele pelo celular. Mas, tenho certeza que todos aí, pegando o celular, você já vai conseguir acessar tranquilamente. Vamos lá, então. Então, depois que você instala, pessoal, no seu computador, que você vai clicar aqui, vai procurar o Teams, ele vai pedir para você inserir a sua conta corporativa ou de estudante, tá? Porque esse seria o seu e-mail institucional. O meu é caio.mduarte.etec.sp.gov.br. Quando você clicar no botão entrar, provavelmente, no primeiro acesso, ele vai pedir que você coloque a senha, tá? Então, você vai colocar a senha e ele vai começar a carregar o Teams, tá? Na parte desktop, na parte web, ele já está abrindo aqui. O meu, ele nem vai pedir senha porque eu já fiz esse primeiro login, tá? Depois, pessoal, que você loga, teoricamente, você não vai precisar ficar colocando o login e senha, tá? Só quando ele pedir. Se ele pedir, você coloca, tá? Aqui, pessoal, na parte web, é a mesma coisa. Você vai clicar aqui no entrar. Deixa eu deixar ele se que já abriu. Ele vai fazer o processo de autenticação. Também não é a primeira vez que eu estou acessando, então, provavelmente, já vai estar logado. Então, ele vai clicar e já vai abrir pra gente aqui. Então, se você reparar, ó, tanto o desktop como o web, ele roda igual, tá vendo? Ele aparece exatamente igualzinho. Eu recomendo que se você puder instalar no seu computador, o desempenho no computador é melhor, tá? As videochamadas, eu acho que ele é mais rápido, ele é mais... Ele roda com uma maior fluidez, tá? Mas, vamos lá. Então, olha que bacana. Abri aqui o Teams. E agora, Caio, o que eu faço? Aqui, pessoal, ele basicamente, nós temos aqui do lado esquerdo um menu lateral com algumas opções, com uma atividade, que é a parte de... Toda vez que acontece alguma coisa, ele vai aparecendo um feed aqui. Ó, tá até colocando aqui, ó, que, ó, me responderam aqui. Toda vez que alguém responde, ó, quando alguém coloca eu de protetário, quando cria uma equipe, toda vez que você recebe uma novidade, ele aparece aqui nessa parte de atividade. É como se fosse um feed, as notificações do seu Facebook, por exemplo. Toda vez que acontece alguma coisa nova, aparece aqui. Temos aqui a parte de chat, que seriam os chats, os bate-papos durante a aula, o bate-papo com um aluno, ó, um professor, de repente, ó. E tem aqui, por exemplo, um bate-papo com o Bruno, que eu conversei com ele. E pra conversar, é bem simples, pessoal. Você, basicamente, você clica aqui e digita, não tem muito segredo, ó, é um chat. Nós temos aqui também a parte de equipes, tá, que seria a parte mais importante, tá. As equipes, pessoal, nada mais são do que as salas virtuais pra cada matéria. Então, no seu curso, você tem uma grade de disciplinas, certo? Então, você tem lá a matéria de banco de dados, você tem a matéria de lógica de programação e entre outras. Pra cada matéria, a gente cria uma equipe, tá. E é nesta equipe que o professor vai disponibilizar o material, vai fazer videochamada, você vai entregar a sua tarefa, ele vai... Na verdade, o professor posta as atividades, você entrega as atividades também pela equipe. Então, é tudo relacionado, tudo tá centralizado na equipe, tá, ó. É normal, pessoal, que as matérias, elas têm um nome meio estranho, tá. Elas têm, ela... Pra não ficar um nome inteiro aqui, a gente coloca uma sigla, tá. E no começo, você vai ficar meio perdido, tá. Então, eu falo assim, Caio, o que que é PDTCCDS? O que que é PAN2? O que que é DS, PW, DD? Então, no começo, você vai ficar meio perdido, tá. Mas depois, você vai associar facilmente, tá. Fica tranquilo. Aqui, pessoal, eu tô vendo todas, você vai ver que tem um monte de equipes. Mas calma, o de vocês não vai ter esse monte de equipes, tá. E eu tenho acesso a várias equipes porque eu sou o coordenador. Então, o coordenador, ele tem que ter acesso a todas as equipes das três turmas da noite. No caso de vocês, vocês vão ter as matérias de vocês. Vamos pegar aqui uma matéria bem legal pra vocês já entenderem. Então, por exemplo, hoje, eu acredito que vocês irão ter aula de banco de dados, eu acredito, tá. E APS. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a matéria BD1A. Então, essa BD1A aqui, pessoal, nada mais é do que a matéria de banco de dados 1, beleza. Então, aqui, ó, se você clicar aqui e clicar em geral, você vai perceber que nós temos aqui, ó, a parte de postagem, a parte de arquivos, cadernos, trabalhos e anotações, tá. Mas olha que legal. Por aqui, pessoal, você vai ver todas as postagens do professor, tá. Não só dos professores, mas como dos outros alunos também. Então, de repente, um aluno quer fazer uma pergunta, ele pode fazer, atravessa essa postagem. Deixa eu pegar uma aula que já teve hoje, ó, pra gente poder, pra vocês verem na prática. Eu vou pegar aqui, ó, a aula de DS, quer ver? Deixa eu ver aqui, DS, DS. Vou até digitar aqui, ó, eu consigo fazer uma pesquisa, ó, DS. Eu vou escolher aqui DS no segundo, ó, DS aqui, ó. Acho que é esse aqui que a gente usou. Então, olha que legal, essa matéria DS, ela é a matéria de desenvolvimento de sistemas pro segundo ano ETIM, que seria o pessoal do ensino médio. Mas olha que legal, aqui ele já tá aparecendo, ó. Repara aqui, eu já comecei, ó. Então, eu cliquei aqui, ó, dei um boa tarde pra galera, a galera já respondeu. Aqui, eu já fiz uma reunião com a galera, então a galera já participou. Ó, então teve, ó, a reunião foi encerrada já faz duas horas, ó, teve toda essa galera que participou e interagiu comigo na reunião. E é bem tranquilo, pessoal. Então, toda vez que um professor vai iniciar a aula, provavelmente ele vai vir aqui e vai colocar um boa noite, um bom dia, o assunto da aula. Tranquilo? É bem facinho. Toda vez, pessoal, que um professor disponibiliza um arquivo, esse arquivo, ele é colocado nessa aba de arquivos. Então, pra cada equipe, existe uma pasta aonde o professor consegue colocar vários arquivos. Então, quando o professor falar pra vocês, olha, pega a aula lá no Teams, o que que você vai pensar? Qual é a matéria que eu quero? A matéria de DS. Aonde eu vou acessar? Na equipe de DS. Em que lugar da equipe de DS? Na parte de arquivos, beleza? Então, eu clico aqui, não tem nada porque a gente tá começando agora, né? Praticamente, a gente começou hoje o nosso fono letivo, então não vai ter nenhuma atividade, beleza? Uma outra coisa legal, pessoal, essa parte de caderno aqui a gente vai usar bem pouco, tá? Mas uma outra coisa muito importante é a aba de trabalhos, tá? Quando um professor postar uma tarefa, essa tarefa, ela vai aparecer na aba de trabalhos. E nessa aba de trabalhos, a gente vai ter o que? A gente vai ter toda a parte de descrição de tarefa, todas as tarefas. Então, conforme o professor vai passando as tarefas, a gente consegue ir visualizando. Deixa eu ver, eu queria ver se eu tenho acesso às que são ocultas, mas eu acho que eu não tenho mais, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês a do ano passado, onde a gente tinha bastante coisa. Deixa eu ver, eu acho que eu não vou ter mais, só estão as matérias novas. Então, todo semestre, o que acontece, pessoal? Olha que legal, todo semestre, olha que bacana, aqui a gente também utiliza para as nossas reuniões. Então, a minha equipe, chamada Professores e Tecnologia Menina 2021, é só como se fosse a nossa sala de professores, digamos aqui, onde a gente fala sobre informações sobre a ITEC. Então, olha que legal, eu tenho uma série de discussões. Aqui a Luzia passou pra gente aqui dois anexos que eu consigo clicar e baixar. Se eu clicar aqui em arquivos, provavelmente eu vou ter todos os arquivos aqui, tá vendo? Então, é bem facinho, pessoal. Agora, a parte de tarefas aqui eu não tenho, porque a gente começou agora. Mas é bem tranquilo trabalhar com o Teams, beleza? Uma outra coisa legal também, pessoal, é que a gente faz reuniões pelo Teams. Então, existem reuniões em videochamada. Como que é feito essas reuniões? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Se você chegar aqui, olha que legal. Deixa eu ver aqui em DS. Vamos lá em DS. DS, eu vou pegar aqui em DS. Olha que legal. Toda vez que o professor criar uma reunião, ele vai criar uma reunião e vai colocar um link exatamente igual esse aqui, pros alunos poderem entrar. Geralmente esse link a gente posta no WhatsApp. Se você clicar do celular, você abre diretamente já na reunião, tá? Mas se você não abrir diretamente, você vai simplesmente clicar aqui e automaticamente você vai ser redirecionado pra essa reunião. Olha que legal. Ele vai abrir uma tela desse tipo, tá? E eu vou clicar aqui em ingressar agora e você já vai conseguir acompanhar toda a parte de reunião, tá? O professor ao vivo, as pessoas comentando, as pessoas conversando e é bem fácil, bem interessante também, tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui. A parte de trabalhos, eu já comentei. Temos aqui também a parte de calendário, pessoal. Deixa eu ver se ele vai abrir diferente, ó. Olha que legal. Os trabalhos aqui, ó, vai aparecer futuramente desse jeito, só que aqui ele tá agrupado em todos, né, ó. Então, aqui, pessoal, eu vou pegar uma atividade que eu passei. Olha que legal, ó. Essa atividade aqui, eu passei numa equipe que nós chamávamos de terceiro ADS. E eu passei uma atividade. É mais ou menos dessa forma que vocês vão visualizar. Só que diretamente lá na equipe, tá? Nós temos aqui a parte de calendário, onde a galera, de repente, o professor pode agendar uma reunião e falar pra vocês, olha, tal dia vai acontecer essa reunião. Se você acertar o calendário, você consegue visualizar. Você consegue fazer chamadas também, ó. Você consegue, tipo, fazer uma chamada, uma videochamada pra alguém daqui. Então, de repente, você pode chamar um amigo da sua turma pra poder conversar sobre um determinado trabalho. E temos algumas outras coisinhas aqui. Mas o básico, pessoal, eu acredito que seja isso, tá? Basicamente, você precisa aprender a trabalhar com as equipes e o resto você vai aprendendo aos poucos. Beleza, ó? Deixa eu até acessar aqui. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? A parte de web é basicamente a mesma coisa. Beleza? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Qualquer dúvida, vocês podem aí entrar em contato diretamente comigo. Vejo vocês aí nas nossas aulas. Um forte abraço e até mais. Fui!